Durante o mês de dezembro, o público pôde prestigiar desde a casinha do Papai Noel, visitação nos bairros e atrações locais, até mesmo com grandes novidades como o trenzinho do Noel. O prefeito Rafael Calé afinalteceu que toda a programação foi pensada nas famílias, em resgatar valores e a união entre todos. Nós fizemos o Natal, uma programação natalina com dois focos. O primeiro é fazer com que as pessoas tenham a consciência de que Natal é a época de perdoar, de dar mais amor, mais fraternidade, mais paz, paz de espírito. E o segundo objetivo é que as pessoas aqui de São Lourenço gastassem no nosso comércio, resgatar esse espírito de orgulho de ser lorenciano. E isso a gente conseguiu, então a gente está muito feliz. À noite teve os sorteios da campanha do comércio lorenciano, que possibilitou vendas recordes, segundo o presidente do CDN, Peni Negri. No passado só havia uma pessoa feliz no sorteio. E da forma que nós encontramos, nós tivemos 63 prêmios sorteados na loja e mais 15 prêmios desta forma que somaram os 50 mil reais. Então a gente acredita que desta forma, rateado o valor maior, atrai mais o consumidor. E para encerrar a noite, uma das duplas mais afinadas do Brasil cantou para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Cris e Ralph cantaram os sucessos da carreira da dupla. A dupla cantou os sucessos de sua carreira encerrando as atividades do Natal no município. E aí Amém.